Mais de 20 atletas de um clube esportivo de Rio Preto vão participar, gente, de um campeonato brasileiro de tênis sediado na cidade em abril. E a nossa equipe acompanhou de pertinho. Vamos ver? Mais de 30 atletas de um clube esportivo de Rio Preto vão participar do torneio brasileiro Infanto Juvenil de Tênis Kids, que será realizado no próximo mês. Segundo o treinador, preparar o físico e o emocional dos atletas é de extrema importância para um bom resultado na competição. O torneio brasileiro que vai ter aqui no clube e a gente está fazendo um trabalho intensivo todos os dias com eles. Parte física, parte técnica, parte de jogo, parte mental, a gente conversa bastante com eles, para eles pegarem confiança, pegar bastante jogo em si. E a gente faz esse trabalho bem firme com eles. Rafael tem apenas 10 anos e esbanja experiência em quadra. Ele já ganhou vários títulos e agora treina forte para o brasileiro. Apesar de bem jovem, ele já pensa muito no futuro. Comecei aos 7 anos, entrei para o projeto, quero me tornar um treinista profissional, estou indo para várias competições. Vou entrar um brasileiro aqui no clube, quero ganhar. A família do pequeno sempre foi ligada ao esporte. A mãe, orgulhosa, acompanha os treinos bem atenta. Ele afirma que se espelhou nela para praticar o esporte. Eu vi minha mãe jogando, já fui na academia do Rafael Nadal, já vi várias pessoas jogando. Aí eu comecei a gostar e comecei a jogar. Eu pratico tênis já há bastante tempo, então ele me via jogando e começou com 7 anos, ele e minha outra filha. Mas em casa todos praticamos bastante esporte. Agora em uma disputa familiar, quem ganhou a partida? Ele já joga muito melhor que eu, com 10 anos. Já jogou com ele? Já, joguei domingo e perdi. Raquel tem 16 anos e já acumula 5 títulos brasileiros, um sul-americano em duplas e a primeira do estado este ano. Para o próximo campeonato, ela dedica várias horas do dia, aperfeiçoando ainda mais as jogadas. É um esporte que precisa muito de dedicação mesmo, bastante físico, porque se você não tiver físico, você não joga muito bem e principalmente mental. Você precisa muito. Isso, vamos Raquel! Segundo o pai da atleta, o esporte auxilia muito na preparação e no futuro da filha. Inclusive, afasta a jovem do celular. A gente fica muito contente de ver ela treinando, com saúde, desgrudando um pouquinho da tela, do celular. E onde ela treina aqui no Clube Monte Líbano, é um dos melhores lugares do Brasil para se treinar. Os treinadores super competentes e a gente fica contente, ela está treinando e bem com a equipe aqui de competição. Se depender desta galera, o pódio está garantido. Eles até já ensaiaram a comemoração. Ai, que gostoso! Boa sorte aí para essa garotada toda!